Tá aqui, vamos lá, para a tela, todo mundo vendo aí? Sim. Então, é o seguinte, né, como a gente tá online, né, a gente não tá podendo estar junto nesse momento, eu pensei em fazer atividades mais, assim, teóricas mesmo, né, mais da história da arte, pra que vocês pudessem também conhecer um pouco mais, mas assim, não tem nenhuma atividade prática dessa vez, né. Então, a gente vai falar um pouco sobre cartazes, né, a gente vai falar, na verdade, sobre publicidade, né, e como a arte, quando a arte se encontra um pouco com a publicidade. Então, a gente vai falar um pouco dos cartazes, de um movimento chamado Pop Art, e de um artista muito bacana, muito legal, que é o Andy Warhol, tá? Os cartazes, eu vou começar falando brevemente, assim, é mais ou menos uma introdução, assim, pra vocês entenderem um pouco como surgiu, né, depois da gente chegar no principal, que é a Pop Art e o Andy Warhol, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que passa. Vou abaixar aqui. Então, aqui, né, os primeiros cartazes, eles foram desenvolvidos no século X, né, por meio de xilogravuras. As gravuras são formas, né, linguagens que a gente utiliza, que você consegue fazer uma reprodução em massa, né, diferente do desenho e da pintura, que é uma coisa mais individual, né, então, se eu vou fazer um desenho, ele é o único, eu nunca vou conseguir fazer uma outra cópia igualzinha a esse desenho que eu fiz, né, então, as gravuras, em geral, elas têm uma coisa que é uma matriz, e essa matriz, você, é tipo como se fosse um carimbo, então, você consegue fazer várias cópias, né, opa, alguém, alguém, alguém mais entrou? Então, você consegue fazer várias cópias. Quem que é que tá aí chegando? Oi? Alguém? Tá. Então, você consegue fazer várias cópias, e isso foi bastante interessante, né, pra publicidade, porque você consegue fazer uma... Aqui, mais um. Uma quantidade grande. Eu separei aqui pra vocês, eu não sei se vocês já viram alguma xilogravura. Já viram alguém? A xilogravura é uma gravura que é feita na madeira, né, então, como que ela vai funcionar? Aqui tá a madeira, vocês estão vendo tudo que eu tô passando? Sim? Sim. Tá. Então, é uma madeira, você talha, então, você tem alguns instrumentos que você vai cavar essa madeira. Então, quando você cava a madeira, ela vai formar um buraco, certo? E aí, você vem com a tinta por cima, e aí, tudo que não foi cavado vai pegar a tinta, e o que tá cavado é essa parte aqui que tá na cor da madeira, é o que tá cavado. Então, a tinta não vai entrar. Então, você passa a tinta aqui por cima, e você vai formando o desenho. E aí, você consegue, tá vendo? Uma cópia, né, dela. E isso foi bastante usado, então, nesses primeiros cartazes, porque aí você já consegue fazer uma reprodução em massa. Aqui tem algumas, tá vendo? O que você tá dando pra ver aqui, ó? Ele é cavado, né, essa madeira. É muito bacana, assim. E aí... E aí, eles começaram usando as xilogravuras, né? Aí, no final do século XIX, então, começou essa ideia de reunir os textos e a ilustração, uma folha de papel, e começar a propagar isso. E aí, começou essa ideia dos cartazes. E começou... É uma coisa mais sofisticada, mais elaborada, né? Até que a litografia, que é uma outra forma de gravura, só que a lito vem da palavra pedra. Então, é uma gravura em pedra. Então, eles pegavam a pedra da mesma forma, na faculdade eu tinha essa aula, era, tipo, muito bacana, assim. Eu adorava. Isso aqui é uma pedra, tá vendo? Essa pedra, ela pode ser... Ela é cara, é uma pedra específica, tipo, não é qualquer pedra que funciona. E você pode usar ela várias vezes. Então, você... Ah, fez alguma coisa, um desenho. E aí, depois, você quer fazer outro. Aí, ela passa, tipo, por um lixamento. Você lixa essa pedra até ela ficar lisa de novo pra você fazer uma outra imagem. Como que você faz essa imagem? Você tem, tipo, uma canetinha e ela tem uma ponta de diamante. Aí você fala, nossa, professora, que caro. Não, mas é só a pontinha, assim, porque o diamante é muito duro, né? Então, ele consegue, como se fosse riscar essa pedra. E aí, você tem todo um trabalho. Aí, você passa a tinta por cima, né? E aí, a mesma coisa, né? Onde fica o buraquinho, não vai entrar a tinta. E onde você risca, né? Vai ficar a tinta. Então, vai formar essa imagem, né? E aí, você consegue fazer isso também em colorido. Então, aqui tem alguns processos, tá vendo? E tem um outro tipo de gravura também que é bem interessante, que é a gravura em metal, né? Que é essa daqui. Vocês estão vendo a tela, né? Que eu tô mostrando? Sim. Que é essa gravura em metal também, que é a mesma coisa. Você também usa, tipo, você fura o metal e entra a tinta no metal. E aí, aqui, ela se tornou, ela se difundiu mais a litografia colorida, né? Possibilitando os artistas da época trabalharem diretamente na pedra, que foi um avanço tecnológico, responsável pelo florescimento da difusão dos cartazes impressos. Aí, eu escolhi, tem vários artistas, eu escolhi dois artistas que eu acho mais legal, assim, mais foda, pra mostrar pra vocês. Um é o Toulouse-Lautrec. que ele, além de produzir esses cartazes, ele também é um pintor, né? Ele fazia outra... Ele trabalhava com outras linguagens também. E ele é bem conhecido pela cena noturna, assim. Ele era bem boêmio e ele frequentava vários cabarés na época. E aí, ele começou a usar a arte pra fazer os cartazes, né? De propaganda desse cabaré, né? Então, foi reconhecido por retratar cenas da vida noturna e do submundo parisiense. Assinou centenas de cartazes de divulgação de espetáculos de cabaré. Então, reproduzidos através das pedras litográficas, que é aquela lá que eu mostrei pra vocês. Foi em suas mãos e através do toque impressionista que a arte publicitária alcançou popularidade. Então, ele começa aqui a trazer a publicidade pra dentro da arte. A gente começa, então, a misturar um pouco essas duas linguagens, né? Esses dois universos, da publicidade e o da arte. E aí, tem um cara, né? Que é o Alfonso Mucca. Sei lá, não sei se você fala assim. Muxa, Mucca. Eu acho que é Mucca. E ele é sensacional, assim, sabe? Eu acho que, tipo, todo mundo que estuda design, não sei se algum de vocês aí tem interesse em estudar design, vai com certeza estudar um pouco sobre ele, porque ele é muito incrível, assim. Dá pra ver um pouco aí nas obras dele. E ele fala o seguinte, eu prefiro ser um criador de arte para as pessoas do que a arte pela arte. Então, essa frase foi proferida em um mundo onde só os endinheirados tinham acesso à arte. Foi, no mínimo, revolucionário, né? Então, ele vai deslocar... É o que a gente já conversou várias vezes em várias aulas, né? Que é essa ideia da arte elitizada, da arte pra poucos. E ele vai começar a trazer essa arte pro mundo mesmo, né? Ele vai... Ele encontrou, através dessa publicidade, desses cartazes, uma forma de levar a arte para o mundo. Então, ele começou a aplicar... Gente, desculpa. Ele começou a aplicar todos os princípios do design gráfico que ele tinha ensaiado no design de produtos para criar uma linguagem de arte que pudesse ser facilmente reproduzida e acessada. Então, ele usa aquela técnica, né? De litografia. Aí, até eu abri aqui mais uma página para vocês terem uma ideia do trabalho dele. que eu acho lindo, assim. Acho que as cores, o jeito que ele trabalha... Eu acho, assim... E é muito interessante como você começa, assim, através da arte, como cada um tem a sua... O seu estilo próprio, né? Qualquer obra dele que você veja, você já consegue relacionar com ele, assim. Porque elas têm uma linha muito própria, um jeito de ser feito muito dele, né? Vocês gostaram dele? Já era um bacana? Gente, falam sim, não. Tá. E aí, a gente vai entrar no que eu me interesso mais, no que acho que a gente vai focar mais na atividade, que é a pop art. A pop art, a gente já vai vir para um outro universo. A gente já vai lá início dos anos 50, né? Com auge lá nos anos 60. Ela vai começar no Reino Unido, mas vai se popularizar muito nos Estados Unidos. O que que estava acontecendo, né? Então, para a gente falar da pop art, a gente tem que entender qual que era o contexto ali, né? Por que que ela surge? Como que ela... Por que que ela surgiu? Qual que é... O que estava acontecendo ali nos Estados Unidos naquela época? Vamos lembrar que, tipo, em 45 vai acabar a Segunda Guerra Mundial e uma das potências mundiais se torna os Estados Unidos, né? Até então, por exemplo, o polo cultural, o polo artístico da arte era a França, né? Era Paris. Então, quando um artista queria ser reconhecido, ele ia para a França, para Paris, para tentar alcançar isso, porque lá era onde estava todo mundo, onde as exposições estavam acontecendo. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, como Paris ficou destroçada, assim como toda a Europa, como eles saíram tendo que se recuperar e os Estados Unidos saíram bem nessa situação, eles acabam se tornando esse polo, né? E aí, nos Estados Unidos, então, no pós-guerra, começa aquele movimento, né? Dos Estados Unidos como modelo para o mundo, né? Então, é um modelo de vida americano, né? Então, que a gente até hoje tem essa ideia da família americana, da família feliz, né? Então, tudo isso foi muito potente nesse momento, né? E a época que começam os eletrodomésticos, né? É a época que começa, tem o surgimento da televisão, né? De uma forma mais popular, né? É a época que a gente começa a ter mais essa produção em massa das coisas, né? Os produtos industriais, né? Então, você vai no supermercado, você tem... Eba, mais uma pessoa. Você tem... vários produtos diferenciados, né? E tudo em série, né? Diferente do que era até então. Então, isso meio que as pessoas ficaram, tipo, nossa! É que pra gente é meio batido. Acho que a gente não consegue nem imaginar como que era antes disso. Isso pra gente é muito habitual. Mas pra eles ali, né? Você entrar num supermercado e você ter aquele monte de produtos, de embalagens, aquele... Vários eletrodomésticos, várias coisas... Era tudo muito novo, né? Então, aquilo era uma coisa que se reduzia muito, né? E aí, os artistas, na época, começaram a perceber isso, né? E era a época que tava mais forte o capitalismo, essa ideia do capitalismo, né? Um pouco antes ali da Guerra Fria, né? Então, começa a se valorizar essa coisa desses produtos, as pessoas ficam todas encantadas, né? Então, se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Recusa-se a separação entre a arte e a vida. Daí, a arte pode ser capaz de se conectar com o seu público a partir dos seus signos extraídos do imaginário da cultura de massa e da vida cotidiana. Então, vamos lá por partes. Primeiro, então, mais uma vez, é uma tentativa de aproximar a arte da vida, né? Quando eles trazem elementos da cultura, dessa cultura que tá acontecendo nos Estados Unidos, ele tá trazendo coisas do cotidiano pra dentro da arte, né? E aí, eles vão começar a utilizar símbolos, coisas que eles viam. Então, marcas... Então, por exemplo, Coca-Cola, né? Se tornou tipo um boom, né? Qualquer pessoa no mundo inteiro, né? Sabe o que é a Coca-Cola? É um símbolo, é um signo aquilo, né? Então, eles vão começar a se apropriar dessas imagens, desses produtos e trazer isso pra arte, né? E aí, fala aqui do imaginário da cultura de massa. Gente, até o surgimento, principalmente da mídia, né? Ainda agora, a gente tá vivendo um outro movimento, mas antes da televisão, por exemplo, que agora a gente já tem a internet, mas antes da televisão, por exemplo, a gente tinha uma ideia de cultura muito preservada, né? A cultura dos lugares, né? A gente só conhecia a cultura de um outro lugar se a gente fosse pra esse lugar, né? Então, elas eram muito preservadas. Então, aqui, a cultura de quem mora aqui em São Paulo era muito preservada. A gente só consumia e a gente produzia de uma forma natural o que a gente sentia aqui na nossa região. Tipo, quando a gente começa televisão, começa esses outros meios de propagação, que você começa a ter acesso a coisas de outros lugares, né? Aí a gente começa uma cultura de massa, né? Que é a cultura que é inserida, que ela não nasce naturalmente, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem muito, uma cultura muito americanizada, né? A gente se apropria muito desse universo que muitas vezes não é o nosso, mas por conta dessa cultura em massa que é propagada, a gente acaba consumindo aquilo e se apropriando e se torna também parte da nossa cultura. Deu pra entender mais ou menos essa ideia da cultura em massa? Deu? Deu. Tá. Então, é uma coisa que acaba sendo meio que imposta. Hoje, ainda mais, assim, a gente tem acesso a tudo no mundo inteiro, né? A gente consegue saber como que a cultura é de qualquer outro lugar. Então, essas culturas costumam se misturar, a gente vai se apropriando de elementos que não são necessariamente nossos, né? E a mídia, em geral, ela tem um interesse em propagar essa cultura de massa porque ela também quer ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, ela vai produzir o que ela acha interessante, ela vai produzir essa cultura pra ser consumida e pra lucrar em cima disso, né? Então, os artistas utilizaram na arte a linguagem do design comercial. Com isso, diluíram as diferenças que separam a arte erudita da arte popular. Isso era uma questão também que os artistas nessa época estavam trazendo, né? Que era como popularizar a arte, né? Essa discussão já vinha bem antes, na verdade, da pop art, mas como popularizar, Como não tornar tão elitista? E os artistas correram atrás disso e até hoje a arte continua sendo algo mais ligado ao erudito, né? Infelizmente, né? A gente ainda não conseguiu superar, por mais que os artistas o tempo inteiro tentassem. Vamos para a próxima. Como é que eu vou para o próximo? Aqui. Então, características, né? Da pop art. Acho que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês antes da gente falar das características. características. Então, a gente tem aqui, né? A gente já vai falar sobre ele. Então, a gente vai começar a ver. Ela é bem publicitária mesmo, né? que é esse artista aqui. Ele vai, por exemplo, buscar referência nos quadrinhos, né? Então, ele vai trazer essa ideia dos quadrinhos pra dentro da arte, né? falando brevemente que daqui a pouco eu já entro nisso. Então, eles vão trazer, por exemplo, essas imagens, né? Esses ícones, coisas que são populares pra dentro desse universo da arte. Então, pra gente voltar aqui pras características. Utilização de cores intensas e vibrantes. Tudo isso veio dessa linguagem da publicidade. Eles estão puxando pra arte também, né? E é uma forma de atingir um número, um público maior, que ele já tá acostumado a consumir esses elementos. então, fica mais fácil pra ele digerir essa forma de arte. Então, reproduções de peças publicitárias. Então, eles vão se apropriar muito dessa ideia de publicidade, né? Inspiração da cultura de massa. Então, por exemplo, Coca-Cola, né? As sopas Campbell, que a gente vai ver que era uma coisa muito comum nos Estados Unidos na época, né? Tipo, é uma lata de sopa. Coisas que estavam no universo mesmo, que estavam na... Em todos os lugares, eles vão trazer pra dentro, né? Da arte. Então, uso de serigrafia. Eles vão usar a serigrafia como uma forma de reprodução em série, né? Porque a gente até então tinha aquela ideia da arte sendo algo único, né? Então, você... Então, por isso, se ela é algo único e exclusivo, o preço dela era muito alto, né? E até hoje, é muito alto. Quando a gente começa a produzir em série, então, a gente vai produzir, sei lá, cinco obras iguais. Então, é a mesma lógica do mercado, né? Então, se eu tenho mais produtos, se eu tenho mais opções, o meu preço vai cair, né? Se eu tenho menos produtos, se é um produto exclusivo, seu, aquele produto tende a ser mais caro. Então, quando eles usam esse tipo de linguagem, quando eles começam a fazer uma produção em série, aí aquilo começa a baratear, então, torna mais acessível. E a imitação da estética industrial, tudo do industrial, né? Que é essa ideia da série, do mesmo produto, né? Então, uso de imagens de celebridades, porque ele fala que até as próprias celebridades acabam se tornando produtos para serem consumidos, assim. Então, está no imaginário, né? Então, Marilyn Monroe, próprio Michael Jackson, eram celebridades que estavam em todos os lugares. Então, eles vão começar a usar essas imagens dentro da arte. Inspiração no universo das histórias em quadrinhos, também, que começou a ser um boom nessa época, né? Crítica ao consumo da sociedade capitalista. Na verdade, ele se apropria, né? Ele é, tipo, bem irônico, assim. Acho que a pop art é bem irônica. Ela vai se apropriar dessa ideia capitalista, né? E vai trazer isso para dentro da arte como uma forma de crítica. Então, ela vai reproduzir o que acontece, mas para criticar, tá? Então, e vai começar a trazer objetos que são do uso comum para dentro da arte. Então, a gente tem aqui um dos precursores desse movimento, que é o Richard Hamilton. E ele vai começar a trabalhar aqui com a colagem, né? Então, ele vai pegar as revistas, ele vai pegar esse material, jornais, tudo publicitário que tinha ali da época, e ele vai começar a fazer essas montagens, né? E trazendo esses elementos. Então, você consegue ver, tipo, a televisão, o rádio, que era muito importante na época. Ele vai trazer todo esse universo. O cinema, também, que foi muito importante. Tinham vários filmes surgindo nesse momento. Então, ele vai trazer tudo isso para dentro dessa obra, que é bem característica dele, né? Com a linguagem da colagem. Tem o Royle Schenstein, deixa eu subir aqui, que eu tinha mostrado para vocês naquela hora. que é essa ideia do universo em quadrinhos, né? Que ele vai trazer esse universo dessas figuras, né? Essas imagens que a gente já está acostumado, vai trazer para dentro da arte. E sabe o que é mais interessante que ele faz, né? Diferente do Andy Warwick ou de outros artistas que usam a serigrafia, ele vai fazer com a pintura. Então, ele vai pegar a pintura e vai tentar reproduzir as imagens das histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, as impressões da época, quanto menor fosse a qualidade, né? Que eram umas telas que eles colocavam para fazer a serigrafia. Então, quanto mais grossa essa tela, mais barato ela se tornava. Então, por exemplo, os jornais mais baratos, as revistas mais baratas. Quando você olhava, você conseguia ver essas bolinhas que a gente está vendo aqui, certo? E aí, ele vai pegar essa ideia e ele vai trazer para dentro da pintura, né? Ele vai fazer um movimento contrário. Então, ele vai pegar essa imagem que é serigráfica e ele fazia tudo com pintura. E aqui, a gente também não está mais falando daquele artista que faz tudo sozinho. Não, eles tinham muitos ajudantes que ajudavam na parte da pintura. A gente já está falando mais aqui da arte mais conceitual, onde a ideia é mais importante. Então, não tem problema ele fazer tudo à mão, né? E muitos artistas nesse momento, eles estavam querendo justamente o contrário da pintura. Eles queriam fazer em série mesmo, produzir em série, não essa coisa do pintar. E aí, a gente vai entrar num dos nomes mais importantes, que é o Andy Warhol, que ele é o principal artista do movimento pop art. E ele é a primeira, é uma das primeiras vezes que a gente começa a ter o artista tipo como um ícone, se ele era uma figura, ele passa a ser reconhecido. Ele é muito performático, né? Deixa eu ver se tem uma fotinho dele aqui para a gente ver. Ele é essa figura aqui. Vocês já viram, ouviram alguém, alguma coisa falando sobre ele? Eu já. Não. Eu já. Legal. E ele é, tipo, ele é muito, assim, ele é, eu amo, assim, né? Ele é um cara, assim, extraordinário, porque ele começa justamente isso. Ele, tipo, é quase como um ídolo do rock, assim, por onde ele passava, as pessoas faziam fila e gritavam e queriam. Ele que trouxe essa ideia desse artista que não é mais o artista escondido, tímido, que ninguém sabe, ninguém, não. Ele é aquele artista que todo mundo quer estar perto, conhece, tipo uma celebridade mesmo. Ele se tornou. Isso foi proposital, tipo, não foi à toa que ele, não, ele quis isso, ele quis essa imagem, né? Voltando aqui. Então, ele é um cara que, na verdade, ele veio dessa, desse universo da publicidade, da propaganda, ele vai se formar nessa área, ele vai trabalhar, né? Ele trabalha na Vogue, então, ele tem um conhecimento dessa indústria cultural e ele vai se apropriar desses elementos para trazer na sua obra, né? Então, no início dos anos 50, Andy reduziu seu nome de Warhola para Warhol, né? E decidiu começar a levar a sério a sua carreira como artista, né? Sua experiência e conhecimento em arte comercial, combinados com a sua imersão na cultura popular americana, influenciaram o seu trabalho mais notável. Em 1960, ele começou a usar anúncios e histórias em quadrinhos em suas pinturas. Só que, quando ele começou a usar as histórias em quadrinhos, ele foi numa exposição que estava acontecendo e aí ele deu de cara com o Liechtenstein, né? Que também estava fazendo isso, só que ele é europeu, acho que, se não me engano, ele é inglês, né? E aí ele viu que já tinha gente fazendo essa ideia dele, né? E muito melhor até do que ele estava pensando, então, ele vai abandonar essa ideia das histórias em quadrinhos e vai focar em imagens de produtos que estavam no cotidiano das pessoas, né? Então, no entanto, os trabalhos subsequentes como o Brilobox, que são caixas de sabão em pó, marcariam uma rebelião direta contra o expressionismo abstrato, promovendo quase completamente qualquer evidência da mão do artista. O expressionismo abstrato, gente, era o que estava acontecendo na época. Vou colocar aqui para a gente ver algumas imagens. Era o movimento anterior, que é logo após o pós-guerra, né? Que a gente tem o Pollock, né? Que é aquele momento onde o artista ele não quer mais reproduzir figuras, ele não quer mais reproduzir nada que ele consiga identificar, porque quando ele vai lá abrir a janela da casa dele, o que ele estava vendo ali, né? Era a guerra, né? A gente está falando ali no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que ele estava vendo era a guerra, então, ele não queria representar nada visual, assim, né? Ele não queria nada que fosse figurativo. e aí a gente está falando também de uma arte que era a arte que financiava a guerra também, então, eles querem fugir desse lugar, e aí eles vão começar a entrar numa arte totalmente abstrata, né? Então, muitas vezes eu ouço as pessoas falando, ah, meu, a arte abstrata, que coisa idiota, mas até meu irmão de cinco anos faz isso e tal, a gente tem que entender o contexto, por que que eles fugiram para esse lugar, né? Tipo, o Jackson Pollock é o principal, né? Que ele vai trabalhar com com a, tipo, como se fosse com respingo mesmo, ele não vai mais encostar o pincel na tela, ele vai jogar, né? É tipo, quase como se fosse uma dança mesmo, ele vai jogar a tinta na tela, né? Mas aquilo tem a ver com esse movimento histórico, com aquilo que estava acontecendo na época, que era o pós-guerra, né? Então, eles não queriam mais representar nada, e tinha muito essa coisa mais emocional, mais do sentimento, da emoção, de tentar trazer, né? Então, não trabalhava muito com a figura. E aí, vem o movimento logo seguinte, né? Que é assim que acontece na arte, é um movimento, a cada movimento que vai iniciando, ele vai contrapondo o que já existia. Então, já o Pollock, o Pollock não, já o Andy Warwick, ele queria eliminar a evidência da mão do artista, ele queria quase que copiar como se fosse uma coisa industrial, uma máquina, né? Ele quer tirar isso totalmente, né? Então, ele vai em outra direção. Então, querendo continuar sua exploração de diferentes mídias, o Warwick começou a experimentar filmes em 1963, a maioria estrelados por aqueles que chamou de Warwick Stars, um grupo excêntrico e eclético de amigos que frequentava a fábrica e eram conhecidos por seu estilo de vida não convencional. Então, além dele, ele era um, como eu falei, ele era um ícone, assim, tipo, em Nova York, todo mundo sabia quem era o Andy Warwick, ele era, tipo, o star da época. E aí, o que ele começou a fazer? Ele tinha um ateliê em Nova York que ele chamou de fábrica justamente para fazer esse contraponto com essa ideia dessa produção em massa e tal, que ele chamou de fábrica e lá que ele pintava, mas não só pintava, mas ele, ele criou um espaço alternativo onde as pessoas iam para lá, era um espaço totalmente liberto, sexualmente, as pessoas iam para lá e as pessoas usavam drogas, faziam sexo, era uma coisa bem malucona mesmo, assim, e as pessoas se encontravam, todas essas pessoas excêntricas de Nova York, elas iam se encontrar na fábrica do, do Warhol e ele começou a produzir vídeos, né, vocês já ouviram a expressão 15 minutos de fama? Já? Já, uma vez. Essa expressão, na verdade, ela vai surgir com o Andy Warhol porque ele fazia várias festas, inclusive, ele que tem uma banda que se chama Velvet Underground que ele que meio que produziu essa banda, assim, ela tocava lá na fábrica e aí ele tinha uma sala especial que ele deixava uma câmera ligada e aí as pessoas ficavam lá durante 15 minutos e elas podiam fazer o que elas quisessem na frente da câmera, então eram as coisas mais malucas que vocês podem imaginar, assim. E aí, com isso, depois ele exibia nas outras festas que ele realizava, então as pessoas acabavam ficando conhecidas, então todo mundo queria participar, né, desses vídeos, né, desses filmes que o Warhol produzia, assim. E era totalmente maluco, assim, era tipo um não convencional total, assim. Até acho que eu tenho algum, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês, pra vocês entenderem um pouco este universo. eu até postei esse link dessa reportagem e tem esse vídeo lá, se vocês quiserem ver na íntegra. Deixa eu escolher uma parte certa, porque também tem umas coisas meio pornográficas. Dá pra ouvir o áudio aí do vídeo? Sim. Dá. Tá. 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 No caso desse aqui, tipo, as pessoas meio que estão dançando e tal. inclusive ele tem um dos vídeos, um desses vídeos um ex-namorado dele, um namorado na época, que ia dormindo, assim. Então ele vai fazer um vídeo em slow motion que dura cinco horas, que é o vídeo dele simplesmente dormindo, assim. Então eram umas coisas bem malucas mesmo, mas era, foi bem importante pra época. Deixa eu subir agora. Então, já em declínio, em 80, ele recuperou grande parte dessa notoriedade crítica, porque ele começou a trabalhar muito, todo mundo queria ter um retrato do Andy Warhol, então ele começou a vender, ele fazia esses retratos pra alta sociedade, meio que ele se perdeu um pouco na ideia dele, assim, então ele recebeu várias críticas e tal, e aí depois, no final da carreira dele, ele conhece o Basquiat, que é um artista bem famoso também, não sei, acho que vocês, eu passei o Basquiat pra vocês o ano passado, não passei? Passou, não passou? Acho que eu passei, que vocês fizeram até o trabalho, a gente se pôs lá no pátio, acho que eu fiz com vocês. Foi. Então ele ficou muito amigo do Basquiat e do Francesco Clemente, que eram dois artistas mais jovens na época, e meio que eles deram um gás, agora vocês vão lembrar da imagem do Basquiat. E aí ele conseguiu dar um gás na obra dele. Então vou mostrar aqui algumas... Aqui tem a obra. Essa foi a obra mais famosa, que deu um up na carreira dele, que são as latas de sopa. Dizem, em vários livros, fala sobre como ele chegou nessa ideia de sopa. Ele teve uma infância bem pobre, e aí a família dele tomava muito essa sopa, tipo uma sopa de tomate, enlatada, assim. E aí uma vez ele perguntou para um amigo o que ele podia fazer de diferente, né? Porque já tinha aqueles dois, né? O Lichenstein fazendo sobre as histórias em quadrinho, já tinha outros artistas trabalhando, principalmente com essa coisa do quadrinho, ele falou, meu, para onde eu vou? Aí falaram para ele, assim, você tem que pegar coisas populares, coisas de consumo em geral. aí ele teve tipo uma sopa, e a pessoa falou tipo uma sopa, entendeu, né? E ele levou a risca, né? Ele lembrou da infância dele, e ele começou a trazer essas sopas, e aí ele faz como se fosse uma produção em série, como se fosse uma fábrica, ele não vai fazer uma sopa, ele vai fazer, sei lá, 30 sopas, né? Vai colocar uma do lado da outra, né? Então, o Orro utilizou em muitas de suas obras a técnica de serigrafia para representar a produção em série, fazendo uma crítica à impessoalidade do objeto massificado, né? Então, a arte, ela vai perder essa pessoalidade, ela vai se tornar impessoal, né? Porque todo mundo, é uma imagem, assim como uma propaganda, assim, né? Não tem a, a gente não tem que falar, isso aqui é do Orro porque a linha dele, né? O traço dele, não, né? A gente sabe pela ideia, mas não pela ação, né? Pelo fazer, pela técnica em si. E aí, ele vai representar, né? Esses objetos, então, o Coca-Cola, né? Então, todo mundo conhece a Coca-Cola, então, ele vai se apropriar dessa imagem da Coca-Cola e vai começar a reproduzir essa imagem em série. E aqui, a gente tem a Mary Morro, ele fazia esses retratos super coloridos, assim, ele fez de várias pessoas, né? Se você procurar na internet, tem de um monte de gente. E aí, ele vai pegar, então, essa reinventar imagens consagradas, fazendo uso da, uso especialmente da reprodução mecânica, da aplicação de cores fortes, brilhantes, sobre retratos que já faziam parte do imaginário popular. Então, ele vai pegar aquela imagem da Mary Morro, que era super popular, e ele vai trazer essas cores e ele vai fazer uma crítica, essa daqui é a imagem que é vendida, e aí ele coloca do lado essa imagem que vai se apagando, porque a gente vai consumindo tanto, chega uma hora que a gente desgasta, eu estava vendo uma teórica falando, dando um exemplo da Frida Kahlo, a Frida Kahlo, meu, uma puta artista, uma puta maravilhosa, mas o quanto a gente vai desgastando ela, produzindo mil coisas da Frida Kahlo, então tem a bolsa da Frida Kahlo, a camiseta da Frida Kahlo, tem um bilhão de coisas, então a gente desgasta essa imagem, isso o próprio mercado faz, porque ele faz para vender, a intenção dele é vender, não está preocupado com a imagem da pessoa, e assim como os artistas, como os produtos, era para ser vendido, comercializado. E aí, tem um videozinho, que é o videozinho que eu postei para vocês, que ele vai falar também um pouco sobre o que eu estou falando aqui, que é o universo da pop art, mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês,